Me diz que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas são os melhores amigos Me diz que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas são os melhores amigos Me diz que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas são os melhores amigos Me diz que tá com saudade, do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso, mas são os melhores amigos Ela brota na favela pra lançar o beck lançar da firma Eu sei que ela é novinha, mas ela gosta de putaria A beck lançar pra ela, dar balão pra ela, dar whisky pra ela Que ela desce com a xereca Vem pro beco de favela pra poder sentar na pica Pro beco de favela pra poder sentar pros cria Pro beco de favela pra poder sentar pros cria Vem pro beco de favela pra poder sentar na pica Pro beco de favela pra poder sentar pros cria Tá falando que me ama, mas a modificação é só na cama Então para de besteira, para com essa ideia É me namorar, tá emocionada Eu já te falei Tá falando que me ama, mas a modificação é só na cama Então para de besteira, para com essa ideia É me namorar, tá emocionada Eu já te falei Eu já te falei Eu já te falei Eu já te falei Pena caca, caixa preta Não tem jeito Vem piranha aqui pra campos, vem piranha Me diz que tá com saudade Do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso Mas somos melhores amigos Me diz que tá com saudade Do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso Mas somos melhores amigos Me diz que tá com saudade Do nosso lance bandido Que é o que soca o gostoso Mas somos melhores amigos Me diz que tá com saudade Do nosso lance bandido Quer o que soca o gostoso, mas somos melhores amigos A obra tá na favela pra usar a velha que lança da firma Eu sei que ela é novinha, mas ela coita de putaria A velha que lança pra ela, dá balão pra ela